E aí pessoal, beleza, eu sou o Paul Bem-vindos no meu canal Caramba, eu já tenho coisa pra colher de novo Deixa eu ver o que dá pra colher Caramba, muita coisa pra colher Deixa eu ver Esse é um assunto de água Chofo grande Platinho Regar tudo Tenho o suficiente pra mais Que semente será? Acho que eu tenho Eu vou regar primeiro tudo Caramba Caramba Só tem um corvo Caramba Isso não cama nunca É, acho que foi tudo já Deixa eu ver Deixa eu ver isso pra cá A gente rende isso Vamos ver se a gente consegue pegar mais semente Eu tô precisado Eu tô precisado E antes que falem, sim, eu preciso melhorar minhas ferramentas Mas eu não vou fazer isso agora 10 dias Quatro dias Quatro dias Quatro dias E agora Ah vou continuar produção Começar Sobre a produção Vou pegar essa aqui Trigo fazer o que, né? Pronto, eu to pobre Fiquei pobre Deixa eu ir aqui Generva aqui, não, não tem Deixa eu carregar Deixa eu carregar Bom que eu rotei bastante coisa para colher e vender também Ia precisar vender aquele trigo, senão ia ficar pobre Acho que dá para eu plantar tudo hoje Será? É Ele ia um gato falar não Tem que estar com o negócio equipado Sei que agora vai Minha energia está acabando já Caramba, não era para eu fazer ali Vamo, vamo, vamo Vamo Pronto Agora arrega tudo Agora arrega tudo Mas é a vida, né? Eu que escolhi isso Deixa eu ver uma coisa Pronto 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 Chalapinho de aça Pronto 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 Putz, estou exausto já É, mas eu tenho que irrigar, não posso fazer nada Espera aí Olha isso antes de energia Ainda falta muito para o Ricardo Vou pegar um desse Vamos comer Ainda dá um pulinho para comer Deixa eu tentar terminar de irrigar Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curta, comentem, compartilhem Só que não fiz nada, né Se inscreva no nosso próximo vídeo, valeu Caramba Uhum Deixa eu colocar essas coisas lá fora Uhum Isso aqui volta para cá Uhum Eu jurava que eu tinha um desse aqui Agora eu vou dormir Chega por hoje Chega por hoje Tchau 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 Obrigado.